E aí Thiago, o Erick já tem 4.000 quarts de vida, mano. É, mas eu tinha muito escudo, né, mano? Muito bem. É isso, mano. Nossa, presença, né, cara. Mas o Erick, o Erick, ele, ele canta menos do que... Caralho, eu odeio esse bicho aí, mano. Ele é caos. Eu odeio esse bicho. Eu tô com caos? Ó, um negócio desse aí, ó, o Dan morria, porque isso aí é caos, Erick. Tem uma receita de caos, né, que o cara tá ensinando também, aquele... De do uso. Tem uma receita de caos. Olha aí, afarrar o fusão aí, ó, macho. Viu, Erick? Não, Dan, você é Dan, você aí tá com uma Dan. Ele tá focado. Tá jogando bem, né, Dan. Tá jogando bem, tá focado. Tá ocupando. Ó, tem um frango ali no meio. Um frango assado? Um frango. Um frango. Ele colocou o frango lá. O frango tá voando. Ele colocou o frango, 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 ele colocou o Obrigado.